Bom dia, doutor Flávio da Costa Vieira, presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre. Uma honra muito grande ele ter aqui no programa. Antes de mais nada, quero cumprimentar o trabalho do senhor e de todos os médicos da Unimed, toda a equipe da Unimed, que tem sido muito mais do que um trabalho na área de saúde, tem sido um braço social muito grande para o governo do Estado. Doutor Flávio, eu gostaria de entrar direto, ser bem objetivo, um balanço sobre esse momento do coronavírus Covid-19, um balanço sobre o que está até agora nesse momento. Sérgio, em primeiro lugar, bom dia, bom dia a todos os teus ouvintes, os teus telespectadores, é uma honra muito grande para mim e para a Unimed Porto Alegre mais uma vez participar do teu programa. Esse momento, Sérgio, ele é um momento muito difícil, muito difícil, não localmente no nosso município, no nosso Estado, mas no país, no mundo como um todo. Uma situação já vivida há muitos anos atrás que nenhum de nós teve a experiência de passar por ela, sei lá, nos anos 1917, 1918, por aí, quando houve aquela última grande pandemia da gripe espanhola. Pegou todo mundo desprevenido, é uma coisa que surgiu repentinamente, toda essa história hoje monta seis meses, sete meses no máximo, em que a gente ainda está aprendendo os estragos que esse novo vírus pode causar para a humanidade e aprender, inclusive, como é a história natural dessa doença. Toda doença tem uma história natural, da maneira como ela atinge as pessoas, o contágio, o que ela desenvolve de problemas nas pessoas, tudo isso nós estamos estudando e muito menos ainda sabemos sobre como se trata, porque tudo o que se tentou até hoje não parece ser eficaz e apostamos muito na vacina, que essa sim parece bastante. Mas isso é um apanhado muito superficial, muito rápido, sobre a parte que atinge essa doença do ponto de vista de saúde, do dano físico e mental que pode trazer para as pessoas. Mas junto com isso, todo um outro corolário de situações que pegam, né, Sérgio? Por exemplo, aquilo que afeta a economia, que nós não podemos desprezar, é um estrago muito grande em todo o mundo, para todas as pessoas, aqui dentro do Estado, que já pegou um Estado combalido por toda a questão da seca. Em seguida vem isso, as pessoas com dificuldade... Faz esse temporal ainda, hein, para adicionar um ingrediente mais trágico ainda. Mas essa questão repentina do temporal, mas também assim, junto com o temporal, algumas inundações, uma perspectiva de que isso pode piorar, porque agora nós vamos entrar nos meses de cheia, nos meses de frio, que já começou aqui no Estado agora, e junto com isso, somando todas as outras doenças que são sazonais, que são doenças de inverno aqui para nós, que é muito marcado. Então, tudo isso tende a piorar um pouco mais... E o Rio Grande do Sul tem um histórico das UTIs lotadas durante o mês de junho, julho e agosto, não é isso? Sempre, Sérgio. E isso vai se repetir. E essa ocupação de UTIs que ocorrem por conta de outras doenças que não deixam de existir, elas vão competir com uma ocupação de corona. Eu estava avaliando ontem, porque a gente faz isso várias vezes por dia, os dados de ocupação de leitos comuns de hospitais e mais os leitos de UTIs estão chegando, em termos de corona, no seu ponto mais elevado até aqui. E sem deixar de ter a ocupação que também começa a crescer agora com essas outras doenças. Mas também não são só as doenças de inverno que ocupam UTIs. As pessoas têm as suas doenças crônicas normais, hipertensão e todas as suas consequências. Têm doenças oncológicas. Então, uma série de outras doenças que fazem a ocupação de UTIs e que preocupam a gente na medida em que as pessoas, por medo do contágio do corona... São insumos não bem-vindos. É, mas tu vê assim, por conta do medo do contágio do corona, às vezes as pessoas relaxam, deixam de se preocupar com essas outras doenças que elas já têm ou estão começando a ter e não fazem um diagnóstico tão precoce. Tudo é muito complexo, Sérgio. Doutor, aproveitando essa deixa do senhor aí, a telemedicina é a grande ferramenta do momento para ajudar não só no aspecto de não contágio, mas também de resolver esses tipos de problemas? Sérgio, a telemedicina é uma ferramenta muito importante. Ela, para nós, a instalação da telemedicina aqui é uma novidade no Brasil, mas fora do Brasil ela já existe bem estabelecida em alguns lugares há muito mais de 20 anos. Nós estamos fazendo uma telemedicina não completamente regulamentada ainda no país. Ela surgiu por conta... Mas não tem mais volta, né? Eu acredito que não tem mais volta, mas ela tem que ser bem entendida. A telemedicina, ela não é substitutiva, ela é complementar. O que eu quero te dizer? A consulta presencial, ela é extremamente importante e ela nunca vai ser substituída. Ela pode contar com a telemedicina para ajudá-la. Porque tem riquezas que eu, não só de detalhes, mas do exame físico que eu faço presencialmente... O senhor está falando do olho no olho? Não, eu estou falando, inclusive, não só do olho do olho, eu estou falando da mão no toque. Do toque, do toque. Do toque, na palpação, na ausculta direta com alguns equipamentos. Coisas que a telemedicina, em parte, não vai poder fazer. Mas, por outro lado, a telemedicina consegue fazer uma relação olho no olho, porque eu consigo fazer como estou fazendo contigo agora, olho no olho. A telemedicina, ela supre uma parte dessa necessidade. Ela é muito bem-vinda. Eu só não posso entender que, com a telemedicina, eu vou fazer com que desapareça a medicina presencial tradicional. Elas vão se complementar. Elas podem andarem juntas? Podem, podem andarem juntas, claro. E vão andar juntas e vão trazer muitos benefícios. Não são exclusivas, né? Não exclui, não exclui, né? Mas tu vê que, assim, muitas dessas doenças que as pessoas já têm e que deixaram de ser acompanhadas nesse período, podem, sim, Sérgio, ser acompanhadas pela telemedicina. Então, tudo vai se somar. Existe lugar para tudo e nós vamos vencer mais este medo que existe, não só por parte da população, como por parte de nós mesmos, médicos, da prática da telemedicina, que ela vai ajudar e vai complementar. Doutor Flávio, será que, a partir desse momento da história, vai cair a ficha para os governantes, não só durante épocas de eleições, falarem a saúde em primeiro lugar, mas agora a saúde, caiu a ficha que a saúde não pode esperar? Eu sou um otimista, Sérgio. Eu acho que sempre há tempo e não dá mais para a gente ficar só se lamentando, dando uma de coitadinho e olhando para trás. Nós temos que olhar para frente aproveitando as lições passadas. O que não foi feito e que ainda existe tempo para ser feito. O respeito à saúde pública, à saúde do indivíduo, que nunca foi adequadamente vista dentro do nosso país, sim, está na hora disso acontecer. Mas vê bem, Sérgio, que a saúde é uma coisa muito complexa e não tão simples. Quando a gente olha que mais da metade da população no nosso país não tem saneamento básico, eu tenho que entender que saneamento básico é saúde pública. E isso faz parte do cuidado da saúde das pessoas. Então, saúde não pode ser entendida exclusivamente como oportunidade de consulta ou uma visão hospitalocêntrica de que todo mundo deve ser atendido no hospital. Saúde pública é a preocupação com as pessoas antes delas adoecerem. E começa pelo saneamento? Começa por tudo. Saúde é bem-estar, é o equilíbrio das pessoas. Saúde não é só atender as pessoas quando elas têm doença. Por isso essa série de movimentos que se fazem, inclusive quando se discute muito a atenção primária em saúde, que são ações de Estado, de governos, em que entendem as pessoas dentro da sua geolocalização e que fazem essas pessoas viverem bem, primeiro se preocupando em não adoecer, está na hora de cair a ficha de que eu não tenho que esperar as pessoas ficarem doentes para oferecer saúde para elas. Bom, o senhor estava falando e eu me lembrava que acontece a mesma coisa com a educação. Educação não é só colocar na escola, é a família, é um contexto. A segurança é a mesma coisa como a saúde. Não é só botar o policial na rua, mas é todo um contexto de fornecer saúde, educação, para que se tenha segurança. É mais ou menos isso, não é, doutor Flávio? Mas não é mais ou menos. É isso. A única coisa que eu não disse quando a gente começou a falar em ocupação de UTI agora pelas doenças de inverno, é que se tem observado que com a questão do isolamento, eu não estou aqui discutindo nem política, nem cientificamente, a questão isolamento versus não isolamento, eu não entro na discussão saúde versus economia, eu acredito em todas as coisas juntas, nós somos um indivíduo completo. Você abriu um leque de situações, né? Mas o que eu queria te dizer é que, sim, fruto do isolamento das pessoas estarem no menor contato físico, a exposição a doenças que são transmissíveis, indivíduo a indivíduo, tem sido menor. E isso tem se visto, inclusive na pediatria, mas também nos adultos. Então, a gente não vai ter a ocupação plena das UTIs só pelas doenças de inverno que se tinha e somado a isso o coronavírus. A gente vai ter uma ocupação um pouco maior porque as duas vão se somar, mas é inegável que essas doenças tendem a diminuir um pouco na medida em que as pessoas estão um pouco mais distanciadas umas das outras, o contágio fica menor. Bom, sem entrar em polêmica, agora, por exemplo, em Canoas, tínhamos um hospital de campanha com mil e poucos leitos, fecharam e agora um colapso na saúde em Canoas, município ao lado aqui da capital, aqui de Porto Alegre, e está faltando sedativo. Além da falta de organização, de planejamento, o que mais está faltando, doutor Flávio? Tu sabes, Sérgio, essa questão de faltas de sedativos, tem algumas coisas que eu acredito e outras não. Eu não consigo acreditar nesse papo que dizem assim, ah, nós vamos sair da crise todos muito melhores. Sérgio, ser humano é complexo, e o indivíduo é o que é, e ele se submete à crise, ele vence à crise, mas a sua essência vai continuar mesmo. O DNA continua? O que nós temos que saber, tirar disso, é o aprendizado, aquilo que é positivo e o que é bom. E era muito prático a gente usar, praticamente, a China, a Índia um pouco, mas a China, como um local de onde nós comprávamos tudo, porque era tudo muito barato. E nós passamos o mundo todo a depender praticamente de um único fornecedor, para tudo, para insumos, para remédio, para o vestuário, para equipamentos, para tecnologia. Por isso que quando a China teve problemas, o mundo inteiro pagou o preço. E agora o que nós estamos falando, em termos de medicação, é que faltam esses insumos de toda a ordem, porque a imensa maioria deles tem uma origem única comum, que quando colapsa, colapsa o mundo. Então, a necessidade, a falta de, por exemplo, de sedativos, principalmente para fazer procedimentos mais complexos, como, por exemplo, a intubação de pacientes, quando a exigência passa a ser maior, ele falta porque todo o mundo necessita disso ao mesmo tempo. Por que que faltou respirador no mundo? Porque todo mundo precisou ter mais respiradores ao mesmo tempo. E, claro, que por mais organizados que sejam os setores, e eu vou, nesse aspecto, fazer uma... Não tem como evitar esse colapso. A saúde pública, aqui dentro do Rio Grande do Sul, ela é muito diferenciada do resto do país. Então, aqui, a gente não está tendo, e talvez não tenha, o colapso, e as estruturas, na base, eram melhores. Então, a gente teve que fazer pouca aquisição para ampliar um pouco o número de leitos de terapia intensiva que a gente precisava. Mas outros lugares que não têm o mínimo necessário, eles têm que correr até ter o mínimo e depois expandir. Então, nesses ali, existem a falta de organização, sim. Mas quando falta medicação, eu não posso imaginar que isso seja falta de organização, porque a gente tinha... Não, não, eu falei organização e planejamento. Sim, mas é que o problema, Sérgio, é que talvez um... As pessoas não estavam preparadas para essa guerra. É, a gente não conseguia até então imaginar que pudesse haver uma pandemia, a não ser assistindo esses filmes de ficção que volta e meia a gente vê. Bom, isso se tornou uma realidade. Então, é preciso que a gente daqui para frente entenda que algo que aconteceu agora possa se repetir num período menor de tempo do que 100 anos desde a última pandemia. Então, nós vamos ter que estar um pouco mais preparados para essas contingências. Mas é difícil imaginar que quando isso ocorre num tempo muito curto e para todo mundo ao mesmo tempo, a gente consiga ter um grau de organização e de estocagem inclusive de medicamentos que possa vencer tudo isso. A única saída vai ser a diversificação de fornecedores. Aí sim. Doutor, uma pergunta aqui. A importância dos planos de saúde, porque os planos de saúde foram um braço do governo, um braço social, porque a situação estava indo para um rumo, um colapso, antes mesmo de acontecer, se pensar num colapso. A importância dos planos de saúde nesse momento e daqui para frente? Sérgio, nós temos um sistema de saúde pública no país que ninguém no mundo tem igual e é um sistema de saúde invejável. O SUS tem muitos, muitos, muitos problemas, mas ele tem muitas soluções e o país está segurando um pouco essa onda porque ele tem um SUS competente. em algumas localidades o SUS é muito pior do que em outras, mas quando tu pega uma média no Brasil o SUS é importante e ele tem a sua qualidade. Só que o SUS ele ele tem uma dificuldade muito grande de custeio e nós não temos recurso no país para fazer todas as coisas que precisamos ao mesmo tempo e aí surge a saúde suplementar que é um braço para fazer alguma coisa que o Estado não consegue fazer. Então os planos de saúde eles têm o seu papel social importante porque na medida em que pessoas contratam os planos de saúde elas aliviam a carga de responsabilidade do SUS. Eu não sei se eu me faço entender. Claro, tranquilo, está perfeito. O plano de saúde retira pessoas de dentro do SUS e agora frente a essa dificuldade econômica o revés acontece porque os planos de saúde sim eles são caros eles não são baratos e numa situação de crise as pessoas têm dificuldade de pagar e quando elas não pagam elas entram de novo no SUS e aí o SUS que já tinha dificuldade passa a ter uma dificuldade maior. Mas por que que os planos de saúde são caros? Eles são caros porque os insumos o custeio da saúde ele é muito caro e existe cálculos que não são tirados da cabeça das pessoas são cálculos atuariais feitos com profissionais específicos para isso que dizem para ter um determinado benefício a pessoa precisaria pagar uma certa importância para poder obter aquilo como um seguro de automóvel tu fazes um cálculo para utilizar o serviço e aquilo tu tens que pagar para poder se tu utilizares ok o teu dinheiro foi empregue para aquilo mas o plano de saúde como o seguro de automóvel ele é engraçado porque eu pago bastante para não utilizar e aí eu fico sempre com aquela ideia pô mas por que que eu gasto tanto dinheiro para não utilizar tu paga para ter a garantia que se tu precisar isso tu vai ter só que em medicina é diferente do resto das coisas em geral porque quando surgem novas tecnologias elas não dispensam as tecnologias anteriores e nova tecnologia sempre é muito cara então não só como o celular que tu lança o primeiro sempre começa lá em cima depois ele vai reduzindo né sim mas tu imagina assim a gente começou não é bem assim tá mas eu vou dar só uma ideia para tu entender eles assim o mundo começou com o raio x aí somou com a ecografia aí veio a tomografia aí veio a tomografia computadorizada aí veio a ressonância bom laser então hoje em dia eu tenho a ressonância mas eu não deixei de usar o raio x tu entende cada soma as outras continuam na tecnologia como é que funciona bom se sai um celular novo sei lá substitui claro o outro deixou de ser usado e eu só tenho entende bom é outro raciocínio é outro raciocínio só que assim o cálculo dos valores para custeio de um plano de saúde são sempre feitos e quando surge nova tecnologia o esperado é que tu fosse fazer um novo cálculo para custear essa nova tecnologia tendo em vista que as anteriores não desapareceram só que isso não acontece as novas tecnologias são incorporadas os planos de saúde tem que pagar e não existe a correspondência de valores em cima disso por outro lado se considera sempre que os planos de saúde são bandidos são vilões porque cobram muito das pessoas sim mas a gente precisa entender também que quando a gente assina um contrato a gente diz eu vou pagar tanto por tanto e na hora de utilizar porque eu tenho um problema de saúde que é sério eu ingresso na justiça e quero ter aquilo que eu não paguei para ter e a justiça dá então os planos de saúde não nadam em dinheiros como as pessoas pensam os planos de saúde olha eles se esforçam muito e eu estou falando pelo plano que eu conheço eu estou falando do plano mas eu acredito que deve ser uma regra geral então não pensa assim aqui que a gente nada em dinheiro e que olha é uma administração séria em que a gente tem muito zelo pelo que promete oferecer para as pessoas isso tem um preço o preço não é pequeno mas não é uma situação como todo mundo imagina e agora eu só queria te dizer o seguinte agora o que acontece vem a pandemia aí vem a pandemia e a economia toda tem um baque então assim o que a gente fala e eu não estou criticando nada eu só estou chamando atenção as empresas aéreas estão tendo um déficit muito grande recebe um aporte chamou o governo para ir lá a rede hoteleira todo mundo tem só que quando chega nos planos de saúde o que que o que que vem vem o seguinte durante esse período não pode fazer os reajustes que eram normais para serem feitos não pode excluir ninguém nem deixar de prestar assistência e uma exigência maior ainda do plano do que a a pessoa se tornou inadimplente e ainda uma exigência maior tu entende o que eu quero te dizer é muito complicado pensar nesse tipo de coisa e eu não sei se o senhor colocou ainda no seu raciocínio o custo Brasil é porque o custo Brasil também é um insumo é um ingrediente que pesa em todos os setores e principalmente o da saúde porque nós estamos vendo vários hospitais demitindo vários colaboradores e aí a gente fala com alguns diretores e eles assim chegam a cortar o coração porque nós investimos três, quatro, cinco anos nós estamos investindo no profissional e hoje nós temos que despedir isso aí está indo não é só um colaborador está indo uma vida nossa também o investimento está indo no ralo né e tem mais quando tu fala em custo não é o custo Brasil só que para nós interessa para nós interessa um custo que é o custo da saúde o país tem uma inflação vamos pensar que hoje a nossa inflação está entre 3% e 4% tá? tá bem assim grosseiramente para tu entender tu sabe qual é a inflação da saúde? ela está algo ao redor de 14% 15% estou falando a inflação da saúde que pega que pega toda essa questão de hospitais que pega os insumos que são importados e isso acontece sempre a inflação do país é aqui e a inflação da saúde é isso então não adianta quando a gente quer mostrar para as pessoas o custo da saúde que é maior a inflação da saúde é maior do que a inflação oficial do país ninguém consegue entender porque diz assim como que vocês estão dizendo isso tche faz uma devassa pega qualquer empresa de auditoria dentro dessa empresa mas é difícil entender mas é a realidade doutor nós estamos ainda na primeira onda vamos voltar à primeira pergunta nós estamos ainda na primeira onda do coronavírus ou já vamos entrar para a segunda eu acredito que nós estamos ainda na primeira onda não entramos na segunda ainda Sérgio isso dá para te dizer assim o mundo o mundo está na primeira onda aqueles que saíram que conseguiram descer sair para da primeira daquilo que se chama a primeira onda já podem começar numa segunda pensar numa segunda quem é isso ah talvez a China a Itália agora que foi um dos primeiros também a ter esse tipo de problema está caindo bastante se tiver uma onda de novo a gente vai poder considerar a Inglaterra a Espanha a Inglaterra ainda não saiu da primeira ainda está caindo de uma primeira agora queria te falar em segunda onda nos Estados Unidos quando eles estão vivendo não não e o Brasil e o Brasil é muito complexo porque não existe um Brasil só existem diferentes regiões porque o Brasil é muito grande que estão em estágios diferentes como se fosse uma Europa é um continente é um continente então aqui em Porto Alegre no Rio Grande do Sul e eu estava agora antes de conversar contigo eu estava falando com o autodirigente da Unimed do sistema brasileiro e a gente fazendo uma análise de algumas localidades do Brasil afora e e ele é do Espírito Santo e ele estava me contando como é que eles estão lá em Vitória que eles estão assim numa espécie de um platô muito elevado ainda mas num platô e nós aqui no Rio Grande do Sul nós postergamos um pouco a aceleração da nossa curva que parece que está se mostrando agora numa uma aceleração maior mas não dá nem para falar em primeira onda nós estamos ainda não dá viver estimo estimo sim por todos os cálculos que nós temos de modelagem estudando dentro da da Unimed Porto Alegre e a gente está vendo outras outros institutos que estudam o Brasil como um todo e aqui no Rio Grande do Sul também que nós vamos viver o nosso pico de casos é o nosso pico de internação nas próximas duas três semanas aqui no Rio Grande do Sul bom se fosse uma entrevista olha aqui sem alarde porque nós tivemos tempo para nos preparar para isso é verdade é verdade e conseguimos nos preparar mas é preciso que a gente saiba que o nosso pico está para vir ali na frente um dia pode acontecer tá Sérgio porque assim a gente não pode ter a ideia de que se ficar sempre dentro de casa vai resolver a epidemia vai embora não não acontecer aqui num determinado momento o que a gente precisa é ter um crescimento mais ou menos controlado para que a gente consiga dar a atenção necessária para os casos que surgem bom enquanto não chegar a vacina a opção é ter todos os cuidados que todos nós já sabemos primeiro eu quero agradecer muito mais do que uma entrevista uma aula aprendi muito aqui com o senhor e eu tenho certeza que o telespectador vai aprender muito mais ainda e eu tenho aqui um destaque um reconhecimento pela Unimed seu trabalho de toda a equipe da Unimed e principalmente pelo trabalho heróico que todos os médicos seus colegas têm feito é um destaque de reconhecimento aqui que eu quero ver se o senhor consegue ver bem aí doutor sobe um pouquinho mais Sérgio mais um pouquinho mas agora sim isso aqui é um certificado do nosso canal do nosso programa de reconhecimento ao trabalho da Unimed de toda a sua equipe agradecendo que sirvam as façanhas da Unimed Porto Alegre de modelo a toda a terra e que agradecendo essa proteção e esse cuidado que a Unimed sempre tem com os gaúchos e principalmente os porto-alegreenses doutor mais uma vez muito obrigado pela aula que o senhor nos deu e o senhor é uma pessoa extremamente foi sensível ao nosso convite Sérgio deixa eu te dizer uma coisa já que tu mostraste e eu fico muito contente e agradeço muito em nome da Unimed Porto Alegre essa homenagem de vocês recentemente foi saiu o resultado de uma pesquisa nacional feita pela Agência Nacional de Saúde em que ela avalia todas as operadoras de saúde do país e a Unimed Porto Alegre recebeu o primeiro lugar nessa pesquisa nós vamos estar divulgando isso é um furo teu de primeira mão aqui obrigado nós vamos daqui a pouco já divulgar estamos organizando e nós não combinamos nada a coisa saiu natural coisa boa isso e para nós é um motivo de satisfação muito grande porque essa pesquisa mostra como como as pessoas enxergam a Unimed Porto Alegre ficamos em primeiro lugar absoluto entre todos no país e o legal é que isso é um trabalho de todo mundo tem trabalho da diretoria sim tem trabalho do conselho de administração sim tem trabalho de todos os funcionários da Unimed sim mas fundamentalmente tem o trabalho de todos os médicos cooperados da Unimed que são mais ou menos 6.800 mas tem o trabalho de todos os nossos prestadores de serviço contratados porque quando eles prestam serviço para alguém que tem a carteirinha da Unimed eles são a Unimed naquele momento que são mais ou menos 350 prestadores de serviço contratados entre hospitais serviços de imagem fisioterapia tudo que tu pode pensar são 2.000 colaboradores dentro da Unimed Porto Alegre funcionários próprios nossos quer dizer é uma rede de pessoas todas somadas para conseguir um resultado desses isso não é uma conquista individual e não é de alguém que está na presidência isso é um trabalho de todo mundo e agradeço então mais uma vez a oportunidade de estar com vocês porque vocês são sempre muito gentis vocês nos apoiam em todas as ações que a gente faz e sempre estão lá uma presença marcante se às vezes a gente não pode estar mais seguido é muita correria mas obrigado pelo carinho com que vocês sempre nos tratam e o profissionalismo que vocês sempre colocam em tudo aquilo que vocês fazem certo? Amém Um abraço tchau pra vocês até uma próxima